Caríssimos irmãos e irmãs, também em Rádio Ouvintes, hoje no dia de São a Senhora de Guadalupe, a igreja escolheu a única passagem que São Paulo fala de Nossa Senhora, famosa, Gálatas 4.4. Está aqui. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, né? Para que recebêssemos a sua filiação adotiva. Então, o Filho de Deus, eterno, se encarna num ser humano, Nossa Senhora, e ganha a filiação humana, adotiva. Através de Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós somos filho no filho. Porque Jesus é o Filho eterno, que se quis assumir a condição humana, Ele nos dá a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus. É isso que São Paulo quis dizer. Então, nós somos filho no Filho, em Cristo. Depois, a saudação de Santa Isabel a Nossa Senhora, a que devo a mãe do meu Senhor, como mereço. Como é que alguém tenha a audácia de dizer que Maria é uma qualquer, meu Deus do céu. Se a própria Isabel, Santa Isabel, diz a que devo a honra da mãe do meu Senhor, Claro que não é uma qualquer, nem a minha mãe, nem a mãe de vocês é uma qualquer. Imagina a mãe do rei do universo. Pelo amor de Deus. Nós chegamos a cada barbaridade. Como posso merecer que a mãe do meu... E o filho de Isabel estremeceu no ventre. Como se fosse... Muitos dizem que nessa hora João Batista ficou totalmente purificado dos pecados também. Nossa Senhora foi antes da concepção. Alguns dizem que João Batista também foi purificado nessa hora do pecado totalmente, né? Mas a igreja ainda não colocou como dogma isso. Bem-aventurada que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor. Bem-aventurada. Essa Isabel está falando, né? Depois, a saudação de Maria. Mas hoje, só falar mais um pouquinho da aparição, né? São San Juan Diego passou... Ele sempre ia para a missa. Andava 20 quilômetros. Subia a serra. Era um homem muito piedoso, um indígena. Foi catexado, batizado, tudo. Muito humilde. E a primeira vez aparece essa senhora que fala para falar para o bispo para fazer uma igreja no monte... Esqueci agora. Qual o nome do monte? Texplan? Negócio assim. É um nome indígena. O bispo nega. Acha que o índio está doido. E ele fica chateado, triste. E nunca mais passa por aquele caminho para não encontrar a senhora. Mas é claro que ela aparece em outro caminho, né? Nossa Senhora não está amarrada naquele caminho. E ela fala... Diego e Rito, meu filhinho, não se preocupe. Vai lá, colhe com a sua tilma as rosas que estão no monte. E era inverno na época. Não tinha rosa nenhuma. Não era para ter rosa nenhuma. Quando ele foi lá e colheu um monte de rosas. E quando chegar diante do bispo, abra o seu manto com as rosas. E assim ele o fez. Chegou lá. Nossa Senhora te mandou isso. À medida que os mantos se abriam, as rosas se transformavam nessa imagem ali, mais ou menos. Bem, o bispo acreditou e hoje tem a basílica de Nossa Senhora de Guadalupe no monte, né? Que virou padroeira. Tem a ver com a fé mexicana de uma forma enorme. Nossa Senhora de Guadalupe dos mexicanos é uma coisa extraordinária. Bem, as curiosidades é o manto que a gente chama de tilma do Juan Diego duraria na natureza 20 anos. E já tem quantos anos? 1.531 até hoje. Nova esfora. Dá quase 400 anos. E está lá. A técnica de pintura não foi pincelagem. Foi banhado. Como é que banha e fica tão detalhado daquele jeito? São quatro técnicas diferentes. Eu não sou pintor, mas eles descobriram quatro ao mesmo tempo. Tintas que não se encontram na natureza. Certo? O aspecto de Nossa Senhora era de grávida. Todas as dimensões de uma grávida. Nos olhos dela estavam todos que estavam no ambiente. Inclusive o céu do México. E as pessoas que estavam ali se refletem nos olhos dela. Já caíram dois ácidos. Um é o ácido níctrico. E o outro ácido que não corrompeu a tilma. Já teve uma explosão de uma bomba que o castiçal se entortou e a tilma intacta. Será que é de Deus? Hoje ela está lá na Basílica. Quem sabe um dia nós vamos peregrinar lá, né? Mas eu sou muito audacioso. Eu gosto quando aquelas salas especiais que viram só para o Papa, já viu? Lá em Aparecida a gente celebrou a missa de trás da imagem. Aí eu falei assim, eu queria que virasse a imagem para mim, para nós lá. Não, é só para alguns. Porque tem as salas que você gira ela. Lá em Aparecida tem uma capela, nós celebramos o grupo lá. Você gira a imagem e fica só você e ela, né? E lá em Guadalupe também tem. Só se eu virar Papa, né? Quem sabe. Aí você vai lá, fica atrás da imagem e eles giram ela. O meu sonho é ver os detalhezinhos de perto, né? De todos os zói dela. Tudo. Como é que... Deve ser espetacular chegar perto desse manto. Então, ela é a nossa padroeira. Hoje é um dia de vocês pedirem para ela uma graça especial. A Nossa Senhora de Guadalupe, né? Tem gente que pergunta, mas por que tanto o nome de Nossa Senhora, meu Deus do céu? Os evangélicos, quando eles viram católico, ficam doidinhos da cabeça. E agora, que tanto de Nossa Senhora é essa? Isso é uma forma de ver que Nossa Senhora se adapta a cada cultura. Que ela é mãe, né? Que ela abraça cada povo. Que ela é a mãe de todos os povos. Por isso que cada lugar tem um título. Nossa Senhora Aparecida, né? Que apareceu no... É aparecida, mas não apareceu como apareceu em outros lugares. Apareceu na imagem, né? A imagem foi pescada. Em cada lugar, lá na Argentina, Nossa Senhora de Lujan. Nossa Senhora da Salete, que apareceu chorando. Tem aquela imagem chorando, né? Nossa Senhora de Loreto foi agora domingo. Lá na Itália. Que é a outra Nossa Senhora negra. Que tem, né? A nossa também. Porque a imagem ficou no barro, né? Isso mostra também uma característica do povo brasileiro, que é de raças. Então, Nossa Senhora sempre está... Ali é de Índia, lá. Como é que ela está de Índia, né? O aspecto é de uma Índia. Para dizer que Nossa Senhora é mãe de todos os povos. Todos. O nosso Deus ama demais, gente. Entendeu? O nosso Deus não é ciumento. Quando você honra os santos e Nossa Senhora, você está honrando a ele. Não é obra-prima dele, os santos? Hã? É ou não é? Alguém é santo por si mesmo? Ou é Deus que faz a pessoa santa? Então, quando você honra um santo, você está honrando quem? Deus, ué. Imagina, vamos supor que eu sou um artista plástico. Aí eu faço uma obra de arte e deixo aqui na Paulo VI. Ninguém dá moral para ela. Quem que vai ficar chateado? Eu, que fiz. Ou não? E se eu faço uma obra de arte e todo mundo fala, padre, parabéns, você fez muito bem essa obra de arte. Nossa, deixa eu tirar uma foto. Vamos tirar uma foto lá da obra de arte. Que bom, que lindo, que honra ter um padre, artista plástico. Eu vou ficar feliz? Eu não vou? Quem que é a obra de arte de Deus? O santo? Você não dá moral para o santo, você não dá moral para Deus, criatura. Quem que é a obra de arte mais perfeita de Deus? Quem foi a mais perfeitamente redenta? A criatura. Então, se você dá honra à Nossa Senhora, você está dando honra ao Criador. Ao pintor do... Né? Certo? Então, é óbvio que Deus fica feliz se você honra os santos. Principalmente a mãe do seu filho. Que ele escolheu. Porque são obras de arte. Por isso que vem essas coisas maravilhosas, esses milagres aí. Até hoje tem cientista estudando essa tilma. Vira e mexe, vai, gente dos Estados Unidos. Pega lá, estuda um pouco. Gente de outros... Põe microscópio. E não acreditam. Os médicos falaram, isso aqui é um milagre. Não existe isso no mundo. Uma tilma que dura 20 anos de material orgânico lá. Mais de 400 anos durada. A tinta. Nunca desbotar. Como é que você não acredita num milagre, né? Então, com tantos prodígios e com tanto amor, Nossa Senhora se fazendo indígena. Porque o povo do México, grande parte era indígena na época, né? Que ela nos ajude a primeiro abraçar todos os povos. Amar, né? Amar todo mundo. Colocar no colo de Deus. Dar o amor de Deus a todo mundo. E principalmente honrar as obras de arte de Deus com as pessoas santas. Que Nossa Senhora interceda por nós, a Jogalupe, por essa paróquia, por vocês, pelos que vocês acompanham. E que vocês cada vez mais... Nós tenhamos cada vez mais um coração aberto à graça de Deus. Para que também nós sejamos uma obra de arte. Né? Eu não quero ser obra de arte moderna, não. Quero ser clássica. Uma obra de arte clássica. Bem pintadinho. Tudo certinho no lugar. Outro dia eu vi uma obra de arte no museu, no MASP, em São Paulo. Era um vaso pregado na parede. Era obra de arte. Vaso de cagar? Pregado assim. Isso é obra de arte? Isso é obra de arte? Como é que o povo tem coragem? Os papéis higiênicos, assim... E essa obra... Pai, pinta eu clássico. Bem pintadinho. Os detalhes, né? Todos os... Se eu olhar assim, meus olhos brilhando. Pode até fazer mais bonitinho. Pode até... Mas que Deus termine a obra começada. Uma pintura. Uma obra de arte perfeita. Vai tirando tudo que não presta. Não é isso? Não é isso? Para depois, quando eu morrer, vocês ficarem com o meu bonequinho aí. Umadinho. Para vocês honrar. Não a mim. Mas a obra que Deus fez. Não é assim? Não é o Pablo. Quando você honra o santo, a gente sabe o que... Nossa Senhora... O que ela fez? Sim, eis a escrava, a serva do Senhor. Foi o Espírito Santo que... Buf! Se encarnou. Então, a obra é feita por... Por Deus. Então, que todos nós sejamos... Uma obra de arte. Um vaso na mão do oleiro. Uma obra de arte perfeita. Bela. Para que depois, todas as gerações... Possam nos honrar. Mas para essa obra de arte nascer... Assim como a maior obra de arte... Que já existiu na face... Que é Jesus. Nasceu de Nossa Senhora. É muito mais fácil nós... Nascermos de novo do ventre espiritual de Maria. A gente entra no ventre de Maria... E ela fecunda com o esposo dela, que é o Espírito... E nasce uma outra pessoa. Uma outra obra de arte. Bela. Muito bela. Clássica. Para ser honrada por toda a vida. Assim seja. Clássica. 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 Obrigado.